Mais um bem bolado especial pra você que adora conferir o melhor de cama, mesa, banho e decoração. E o melhor agora é que a gente tem todo esse clima da primavera com a coleção nova, muito colorida, bem floral, bem alegre, que eu tenho certeza que vai renovar a sua casa ou pra você que tá montando enxoval, vai ficar um enxoval muito especial. Vem com a gente que a gente tá só começando, é uma hora de programa, eu tenho certeza que você vai adorar conferir o melhor. As promoções, as novidades acontecem aqui na Bem Bolada. Super dica pros meninos, quarto de meninos e de meninas também, porque tem menina que gosta dos Minions também, viu? É que os meninos gostam mais, mas as meninas também curtem. Esse personagem aqui é lançamento da Leper e a gente já recebeu a coleção completa dos Minions. Sucesso! Então, todo mundo tá antenado, porque tem tudo, né, desse personagem. E essa colcha que a gente vai destacar hoje pra você, ela é muito legal, por quê? Porque ela é dupla face e a outra dupla face dela é uma graça. Vocês vão poder conferir nas imagens aí, que é muito legal. Então, é uma colcha que você tem um produto só com duas propostas diferentes. Enjoou, dá pra virar do outro lado e fazer um outro clima dentro do próprio quarto com o mesmo personagem, tá? Outro produto que eu quero destacar neste look que a gente montou é esse porta-travesseiro, que é vendido à parte. Esse porta-travesseiro sai R$ 15,90, nós temos várias tonalidades. Nós optamos em colocar esse azul aqui, royal, pra compor com a decoração desse quarto, né? Mas nós temos várias cores pra vender esse porta-travesseiro. Então, pra você ter uma noção de como fica legal você adicionar a porta-travesseiros na decoração e montar uma colcha muito mais aconchegante, uma cama muito mais bonita. Coleção dos Minions, aqui na Bem Bolada, em Chovais, em dois endereços. Na Bem Bolada da Presidente Vargas, número 551. Bem Bolada, na 9 de julho, número 667. Esperando você, olha, pra presentear. Ótima dica, não deixa de conferir coleção dos Minions, aqui na Bem Bolada. Coleção Budmeyer também você encontra na Bem Bolada, em Chovais. Nos dois endereços você tem coleção completa. Tanto de banho, quanto de cama, a gente tem coleção Budmeyer. Eu vou fazer um destaque pra essa coleção, que são cores cítricas. E são cores muito diferenciadas pra você compor a decoração do seu banheiro. Então, aqui você tem toalha de rosto, vendida separadamente. Você monta o seu jogo do jeito que você quiser. Compondo com os banhos. Então, a gente colocou aqui pra você dar uma olhada, porque as cores são maravilhosas, são lindas. Isso realça o banheiro. Isso aqui pra você presentear alguém que você sabe que tem uma decoração mais moderna em casa, que gosta de cores diferenciadas. Uma cor bem verão mesmo, né? Então, você tem desde o branco, que é o tradicional, o pink, esse azul turquesa, que tá maravilhoso, e o verde limão. E tem um detalhe, se você também quiser montar os jogos, combinando os pisos, olha só, você também tem opção dos pisos que são vendidos separadamente. Então, o legal aqui é que você fica com flexibilidade pra montar a sua coleção, porque às vezes a pessoa gosta de utilizar duas toalhas de banho com uma de rosto, ou duas de banho com duas de rosto. Ou então, eu quero só banho, eu quero só o rosto e o piso, porque eu vou montar um ambiente pro lavabo. Então, aqui fica essa flexibilidade interessante pra você poder decorar a sua casa gastando pouco e com coisas maravilhosas como essa aqui que a gente tá te mostrando. Tem muita coisa bonita da Bud Maia pra você conferir com preços espetaculares na Bem Bolada em Chovais. E a Peppa fazendo sucesso na Bem Bolada em Chovais, olha, todo mundo tava esperando essa coleção. Se você não veio buscar, aproveita, porque isso aqui chega e acaba todo dia. A gente tá repondo, tá uma loucura a Peppa aqui na Bem Bolada. É um personagem que tá fazendo muito sucesso. Fica a dica pra você que quer presentear. A gente já falou em outros programas que a Peppa é um excelente presente pras crianças aí numa faixa etária até uns 6, 7 anos. Aliás, tem gente até, criança mais velha que gosta da Peppa, né? Então, aqui a gente vai dar destaque pra esse cobre-leito, que é uma graça. Olha a tonalidade, com opções de cores que você fica pra decorar o quarto da sua filha, porque aqui você tem desde o amarelo, do verde, do rosa, do vermelho, o branco. Eu até adicionei a fronha, ela é vendida separadamente nesta composição que a gente montou aqui. Então, você tem a colcha e a fronha vendida separadamente, tá? Então, se você quiser levar só a fronha, porque já tá decorado o quarto da sua filha, mas ela adora a Peppa e você quer colocar um componente da Peppa aí pra poder alegrar e agradar, invista na fronha, que ela é vendida separadamente. E o porta-travesseiro também que nós adicionamos aqui, vendido separadamente como opção pra você fazer uma decoração mais harmoniosa, mais aconchegante. Nós acompanhamos aqui a cor do verde, tá? Então, Peppa você encontra nas duas lojas da Bem Bolada. E sabe um lugar também que você não pode deixar de conferir? O nosso Facebook, porque lá sempre tem promoção, sempre tem as novidades. Aliás, promoções exclusivas para o Facebook, que só você indo lá pra você conferir, porque às vezes não tem quantidade suficiente pra gente colocar na televisão, a gente vai lá e posta no Facebook. Então, se você quer aproveitar, facebook.com.br Vai lá, dá seu curtir e, ó, todo dia vai lá visitar. Sabe por quê? Se você quer economizar, aliás, três lugares, né? Facebook, Presidente Vargas 551 e 9 de julho 667. Vem pra Bem Bolada que aqui você só ganha. Coleção de colcha. Falando em primavera, né? A coleção nova que a gente recebeu de colcha em patchwork, você vai adorar. Eu escolhi essa cor aqui, que puxa pro verde, puxa pra um rosê, que eu achei maravilhosa. É bem suave. O patchwork dela é muito bem trabalhado. Eu gosto muito quando eles fazem essa composição das flores miudinhas, tá vendo? Olha. E aqui, essa brincadeira do geométrico no meio do floral, eu acho que fica muito interessante. Eu achei muito suave a composição da cor. Porque esse rosê, contracenando com o verde, você vê que o efeito que ele dá na decoração e você também fica com uma paleta de cores bem interessante pra trabalhar com cortina, com tapete. Você pode, inclusive, trabalhar com cores mais neutras, né? Na decoração, que é seguindo a cor do palha ou até mesmo do rosê, que fica bem suave a decoração. Eu quis colocar também como sugestão, primeiro que nós colocamos dois porta-travesseiros lisos, tá vendo? No verde. Aqui a gente tem o floral que já acompanha a colcha, tá? E eu coloquei aqui uma sugestão de um jogo de cama que é vendido a vulso, pra se você quiser já sair com o enxoval montado daqui, ou até mesmo pra presentear alguém que vai, né? Um presente de casamento, um noivado, e você já quiser montar toda a composição da colcha mais o jogo de cama, pra te falar que a gente tem muita opção em jogo de cama pra esse tipo de composição. Então, vale a pena você conferir. Nas duas lojas da Bem Bolada em Chovais, você tem na Presidente Vargas 551 e na 9 de julho, número 667. Coleção de primavera chegando aqui, ó, imperdível pra você. Toalha de banho Carsten fazendo sucesso aqui na Bem Bolada em Chovais com preços maravilhosos. Eu vou falar alguns pra você ficar com bastante água na boca e vir correndo pra cá. Vamos falar de um jogo que você pode montar do jeito que você quiser. É R$ 7,90 a toalha de rosto, vou repetir, R$ 7,90 a toalha de rosto. E ó, não é qualquer toalha, não é Carsten, viu? Uma excelente toalha e as cores maravilhosas. Estamos falando de primavera, essa cor aqui tá muito em alta esse turquesa, fazendo composição com amarelo também, que tá muito em alta. Você que é ligado em decoração, tem que aproveitar e comprar essa opção aqui de R$ 7,90 a toalha de rosto e R$ 17,90 a toalha de banho. Olha que pressão campeão pra você vir aqui renovar suas toalhas de banho na Bem Bolada em Chovais. E não é qualquer toalha de banho. Tem nome e sobrenome, vale a pena você investir. R$ 7,90 na rosto, R$ 17,90 a banho e dois endereços pra você. Bem Bolada na Presidente Vargas 551, muito fácil, com estacionamento na porta. Você estando na 9 de julho, subindo a Presidente Vargas Cinti do Shopping, cinco quarteirões pra cima, você já encontra a loja da Bem Bolada em Chovais. É muito fácil pra você se localizar. E na 9 de julho, na altura do número 667, entre a São José e a Marconde Salgado, também tem Bem Bolada com estacionamento na porta. Não tem desculpa com o atendimento de primeira e esses preços. Você que tá assistindo o programa, tá conferindo alguns valores, olha, pra você poder pagar em seis vezes sem juros no seu cartão de crédito, não tem desculpa. É só pra você renovar sua casa mesmo. Você que tá mudando, vai estar planejando mudar agora pro final do ano, deixar a casa bem bonita pra receber os amigos, pra receber aí o Papai Noel, tem que vir aqui, sabe aonde? Em dois endereços. E conferir essas e muitas outras promoções, afinal, são mais de 5 mil itens em cama, mesa, banho e decoração. Tá confirmadíssimo a sua visita aqui na Bem Bolada. E falando de Karsten, a gente tem que trazer mais uma super promoção pra você poder conferir com a gente nesse especial aqui de Karsten banho. Nós vamos falar de duas toalhas no tamanho banhão, com preço pra lá de campeão. Até rimou, tá vendo? Então você tem aqui, olha, essa toalha da Karsten, fio penteado, uma toalha que tem um tamanho excelente, porque é um banhão de 1,5m, por R$ 29,90. Põe a mão no felpo dessa toalha a hora que você chegar aqui, que é uma toalha já pré-lavada, com uma barra maravilhosa, tá vendo? Você fica aqui, olha, com uma opção de até trabalhar com pisos, fazendo uma composição do verde, do lilás, um lilás um pouco mais escuro. E eu coloquei a sugestão aqui pra você utilizar o ele. Então você tem o ela e o ele, se você quiser também utilizar na mesma linha da Karsten, um banhão por R$ 25,90. Então só pra você compor aí, acompanhar o raciocínio, R$ 25,90 esse banhão liso, que você pode usar no ele, e R$ 29,90 o banhão estampado. Com a opção de você também compor as toalhas de rosto, que são vendidas separadamente, ó. Então você tem a opção de montar o jogo completo e os pisos também. E com esse preço de banhão que sobe embolado atrás pra você, pra você renovar as suas toalhas de banho. Tá precisando dar um presente, por exemplo, de noivado, de bodas? Tá perdido, não sabe o que que dá? Olha, toalha de banho é um presente que todo mundo usa, porque por mais que a pessoa já tenha toalha de banho, se ganhar mais um jogo, vai fazer sucesso, porque ainda mais um jogo como esse, super bonito pro dia a dia, prático, vale a pena. Então R$ 29,90 o banhão floral, e R$ 25,90 o banhão liso. Tá repetindo pra você conferir nos dois endereços. Banho, você renova aqui com a bem bolada em chovaz. As melhores opções. E com a flexibilidade, você sabe de comprar tudo separado, podendo montar do jeito que você quiser. De repente você já tem alguma coisa na sua casa, quer complementar, olha, já tem um jogo, falta um rosto, falta um piso. E aí você sabe que aqui você encontra de tudo, porque a grade de cores que nós temos nessas peças variadas, tanto no rosto quanto no piso, pra você compor com alguma peça que você já tem em casa, você traz a sua peça que com certeza você vai encontrar alguma coisa aqui que vai te agradar. E eu tenho certeza que sabe o quê? Bom negócio. Aqui é o nome. Presidente Vargas 551, 9 de julho, 667. Vem correndo, vem conferir a coleção de banho da Bem Bolada. Mais uma opção da colcha de patchwork, pra você decorar a sua cama em todos os tamanhos. Essas coleções que nós estamos mostrando acabaram de chegar, e aí você tem solteiro, casal, queen, a grade completa, até o Super King, pra você decorar a sua casa e renovar aí as suas colchas. Olha que linda essa aqui, com uma decoração puxando aí pro tonalidade do verde. Continuando com o fundo de palha, que também é suave, você pode ficar tranquilo, que fica fácil de você decorar. E eu coloquei uma sugestão aqui muito bonita, de jogo de lençol, que dá pra você compor. Olha que maravilha! Eu vou até virar aqui pro nosso câmera, poder pegar bem essa imagem aqui pra você. Olha que lindo! Essa fronha, que linda! A renda dessa fronha, eu vou colocar até a mão aqui, olha, pra gente fazer um destaque, olha que coisa mais linda é essa renda. Nós temos várias opções de jogos de cama. Se você quer incrementar um pouco mais a decoração, deixar um ambiente mais sofisticado, mais clássico, você pode investir. Eu até coloquei, olha que lindo, se você quiser compor, né, a sua cama, colocando, até valorizando o jogo de cama, colocando, fazendo a composição com o porta-travesseiro. E esse daqui eu até deixei por cima pra gente poder te mostrar. Isso aqui é um 300 fios. A hora que você vier colocar a mão nesse 300 fios, você vai ver, ele é bem acetinado, bem confortável. Dormir nisso aqui é tudo de bom. E o detalhe é que essa aqui é a vira do lençol. Olha que coisa mais linda, tá vendo? Olha, é a vira do lençol. Então você fica com o jogo de cama completo. Aliás, nessa coleção a gente tem jogo de banho, a gente tem inclusive roupão pra você complementar. Nós temos colchas de piquê. Então se você gosta desse estilo de decoração um pouco mais clássica, você pode vir nas duas lojas da Bambolante Jovás que você vai encontrar muita opção nesse estilo pra você decorar. Você pode compor, fazendo como a gente montou aqui, a coxa de patchwork, compondo só o jogo de cama, assim como você pode colocar a coleção inteira, rendada, que fica linda, maravilhosa. Vale a pena você vir conhecer a coleção nova de primavera que chegou. E aí, junto com a primavera, não preciso nem te dizer, nessas cores maravilhosas, alegres, pra renovar o ambiente da nossa casa. Afinal, essa embolada combina com a sua casa, combina com você. Vem conhecer! Um look maravilhoso pro quarto das meninas. As meninas que estão assistindo de plantão aí, já vão ficar enlouquecidas com essa estampa, porque realmente é muito bonita. Esse lilás, contrassenando com esse verde e esse turquês aqui no meio, olha só como fica interessante essas cores aqui. E eu tenho que fazer um destaque não só pra beleza da estampa, porque a gente colocou aqui a opção da colcha, que é o cobre-leito, e o jogo de cama. Mas eu quero te falar principalmente do conforto e da praticidade desse produto aqui. Esse produto, ele é em malha. Um fio penteado, uma malha trinta, uma malha muito legal, que você vai ficar muito satisfeita com o resultado. Porque a malha, você, né, às vezes fica preocupado, ah, será que essa malha é de qualidade? Você pode ficar tranquilo que essa malha é muito legal, você vai gostar do resultado final, de lavar, 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 e a malha tá inteira. E o destaque maior aqui é pro conforto também, porque as crianças gostam muito de dormir em produtos em malha, porque realmente é bem confortável. E a mãe gosta mais ainda de ter que só lavar e não precisar passar, né, verdade? A gente já dobra e a malha tá com a vida resolvida. Outro detalhe que eu gosto de falar desse produto, é porque esse jogo de lençol, eu até deixei ele aqui por cima, é pra fazer o destaque, porque ele tem vira. Então, quando você montar a cama, tá vendo? Você pode vir, arrumar o jogo de cama desta forma, e você vem aqui e pode trabalhar com a vira, tá vendo? Então, você tem já essa opção nesse próprio lençol. Deixa eu te mostrar aqui, ó, que é o avesso dele. Aqui tá a costura da vira, tá? Então, quando você arrumar a cama, dá pra arrumar uma cama bem bonita, porque você consegue fazer a vira. Então, é bem interessante esse detalhe. E o detalhe também dessa fronha, que valoriza bem também o modelo da fronha. Já acompanha o porta-travesseiro, esse cobre-leito. Olha que lindo, olha, as corujinhas, os passarinhos, tá vendo? É uma estampa realmente muito colorida, bem cara de primavera mesmo. Pra quem tem um quarto decorado aí, nesse estilo, olha, fica bem legal. Você pode jogar, inclusive, um tapete lilás, né, com isso. Dá pra você fazer um quarto bem diferente, compor uma decoração bem interessante, e ainda bem bolado, você vai encontrar o tapete, você vai encontrar a toalha, você vai encontrar a cortina, tudo pra compor o quarto aí da sua filha. Ou até pra você presentear. Vem conferir que tem muita estampa bonita, sabe o quê? Com cara de primavera, combinando sempre com você. Oportunidade pra você que tem uma cama queen, ou uma cama até super king, porque esse edredom aqui que a gente vai falar é maravilhoso. Vou falar primeiro do conforto dele, que é tudo de bom. Na hora que você vier colocar a mão aqui, fizer esse movimento aqui, ó, você vai ver, ele tem dupla face, então você tem dois produtos num só. Então um geométrico, que dá pra você trabalhar com liso, do outro lado. Olha que cor interessante nesse liso aqui. É um caque, ó, fica facinho de você fazer a decoração, colocando almofadas, decorando de uma forma diferente, com essa proposta do liso, né? E aqui nessa lista também, você tem também a opção de colocar, vamos por, trabalhar com as almofadas na cor preta, ou mesmo na marrom, na palha, fica uma decoração bem interessante. E eu vou te falar do tamanho, que ele é 2,75 por 2,50, é um tamanho excelente, tanto pra cama queen, ou pra cama super king, vai dar certo, dependendo da altura da sua cama, ou pra você se cobrir, enfim, bem, um produto bem interessante, 2,75 por 2,50. E aí eu vou te falar de uma coisa mais interessante ainda, o preço. O preço desse edredom, você vai ficar de queixo caído, sabe? Porque de R$222,90, ele tá na promoção só esse mês, por R$169,90. Pensa num edredom desse tamanho, por uma cama queen, uma cama super king, podendo dar até super king, por R$169,90, olha a economia que você vai fazer. Só que essas oportunidades, você sabe, quando chega, bate aí na sua televisão, você tem que correr, porque assim, aqui chegou a oportunidade, e já acabou o produto, viu? Que vai igual água. Então, oportunidade do R$222,90, por R$169,90, nesse edredom, com tamanho bem legal, 2,75 por 2,50, bem grande, dá pra você colocar na sua cama queen, dá pra você colocar na sua cama, que é super king, e sabe o que? Você tem que aproveitar, e não é depois, viu? É amanhã, porque isso acaba. Dois endereços pra você correr pra cá, 9 de julho, 667, na Presidente Vargas, número 551. Tô te esperando. Eu sou muito suspeita pra falar, desse quarto, dessa proposta que a gente montou aqui, porque eu sou apaixonada, por essa estampa, viu? Olha que graça, essa estampa, pra quarto de menina, é show, é muito linda, a composição das cores, a gente tá falando de primavera, hoje um programa dedicado, especial aí, pra esse clima de primavera, isso aqui, realmente é a releitura da primavera, porque as tonalidades aqui, olha, eu acho muito interessante, eles foram realmente bem felizes, na construção dessa coleção aqui, acompanha já o porta-travesseira, é uma colcha de microfibra, tá? E é uma colcha dupla face, então você também pode utilizar dos dois lados, e eu acho muito delicada, não só as cores, mas também as estampas, esses dias mesmo, nós montamos um quarto pra uma cliente, e ela tem na parede do quarto da filha, adesivado uma árvore, né? E aqui com algumas propostas diferentes do adesivo, e aí ela entrou então com essa proposta na decoração, colocou, tirou uma foto, ficou linda, maravilhosa, e deu assim, caiu como uma luva na decoração, porque realmente falou a mesma linguagem do que ela tinha decorado lá, tá? Outra sugestão que eu vou dar pra essa coleção, se você quiser optar em decorar o quarto, e decorar também já o próprio banheiro, né? A suíte, você pode inclusive investir nas toalhas, aqui eu vou colocar a sugestão de toalha da Budmeier, ó, essa toalha de fio penteado, na tonalidade rosê, ou mesmo no verde, que ficaria muito bonito pra você fazer a composição também aí da suíte, então a gente tem banho e rosto, são vendidos separadamente, é uma toalha canelada, muito confortável, da Bud, ó, de fio penteado, muito legal de você trabalhar com a decoração, já fazendo o composê das toalhas também, fora que também a gente tem tapete, tem cortina, que daria pra você compor o quarto, e já montar um look todo especial. Gostou dessa proposta? Olha, impossível não gostar dessa tonalidade, e da qualidade, né? Dessa estampa, porque realmente é muito sutil, muito bonita pro quarto das meninas, então fica a dica aí pra você decorar o seu quarto aqui com a gente, ou o quarto da sua filha, o quarto do seu filho, muita opção também pro quarto dos meninos, você não pode perder, viu? Bem bolada na Presidente Vargas 551, e na 9 de julho, número 667, vem aqui que nós estamos te esperando, que eu tenho certeza que você vai adorar. fronha avulsa em percal, pra você renovar o seu enxoval, olha, até rimou, nossa, hoje eu tô tão rimada, né gente? Mas vamos lá, ó, eu vou falar preço, porque você fica assistindo aí, e claro, quer saber os preços, né? E a gente tem preço muito bom aqui, a gente tem que aproveitar pra falar. Então, R$10,90, a fronha em percal, percal super macio, fresquinho, gostoso, pra você poder dormir aí, bem confortável, e pra você renovar as suas fronhas. Tem muita opção de fronha estampada, na bem bolada, pra você combinar com todos os elementos aí, da sua decoração. Então, fronha por R$10,90 em percal, vem colocar a mão, pra você ver que delícia esse percal, vale a pena você conferir. Fica a dica, e aliás, outra dica que eu tenho que dar pra você, que hoje ainda não falei muito dela não, seis vezes sem juros no seu cartão de crédito, você pode parcelar as suas compras. Olha, notícia boa, a gente gosta de ouvir notícia boa todo dia, né? Então, você aproveita pra vir aqui, renovar o seu enxoval, você pode pagar no seu cartão de crédito, até em seis vezes sem juros. Isso só a bem bolada faz pra você, com aquele preço campeão, só aqui. Dois endereços, presidente Vargas 551, e 9 de julho, o número 667. Ótima dica pra você presentear, ou até mesmo pra você decorar, se você gosta de animal, olha que cachorro, gato, olha cada coisa mais linda, essas almofadas, por R$19,90 você compra almofada cheia. Olha só, gente, que lindo, se você tem uma amiga, que você sabe que já tem, um Yorkshire, pronto, acertou no presente, ou então, ah, quero dar um presente, um carinho pra veterinária que cuida do meu cachorro, do veterinário, olha só que ideia bacana, pra você presentear, não é presentear, na verdade é um carinho, né? Porque às vezes você quer retribuir, uma atenção especial que a pessoa te deu, e aí você já encontra um produto, que tem a cara, de repente, dessa pessoa, que a pessoa curte, que a pessoa gosta, então R$19,90 as almofadas cheias. Na Bem Bolada você encontra presentes criativos, e olha, hoje a gente vai falar de um presente criativo que chegou, que é lançamento, viu? A gente nunca recebeu esse produto aqui, acabou de chegar fresquinho, um produto bem legal, vale a pena você ficar esperando, pra curtir, porque olha, é bem, é muito legal, vale a pena, então fica na sequência aí a dica, que já já a gente vai mostrar esse produto mega criativo, que chegou aqui na Bem Bolada. Agora um produto bem legal pra você, olha, criativo, você quer presentear alguém, que tá fazendo a primeira Eucaristia, olha que almofadinha mais linda, mais delicada, que é a que nós recebemos aqui na Bem Bolada. Por R$19,90 você já leva a almofada cheia, e já pode retribuir um carinho, olha só que lindo, tá vendo? Então mais ideias criativas, pra você aí curtir a Bem Bolada em Chovais. Aliás, falando em curtir, vai lá e curte o nosso Facebook também, facebook.com.br Bem Bolada. Tem sempre promoções, tem sempre novidades, todos os dias, e é um canal muito legal de comunicação, entre a Bem Bolada e você. Então você já aproveita, vai lá, confere as novidades do dia a dia, e já dá o seu curtir. Vem pra Bem Bolada você também. Agora a gente vai dar destaque pra uma coleção maravilhosa da Karsten, que essa toalha sempre limpa, é aquela, que se cair alguma coisa, caiu café, caiu um suco, caiu refrigerante, você já vem com o paninho e seca. E a gente, claro, vai mostrar pra você como é que funciona. Além do que, a estampa é maravilhosa. Então ela tem duas propostas nesse produto aqui. Essa aqui que eu tô mostrando é uma toalha 2,20x2,20. Então você que tem uma mesa quadrada, e precisa de uma toalha, né, essa medida de 2,20x2,20, encontra nessa estampa, tá, pra essa medida, essa toalha que é sempre limpa da Karsten. Vou fazer o teste aqui pra você, ó, olha que legal. Você vem, tá vendo? Olha, ele não absorve, ela tem uma espécie de um repelente pros líquidos, que não absorve. Vou deixar até um minutinho aí pra você ver como que funciona. Aí sabe o que vai acontecer? Vai acontecer uma outra mágica. Eu venho com esse paninho de microfibra, que nós também vendemos aqui, ó, e a gente faz isso. Ele tem uma ultra absorção. Olha só que legal, tá vendo, ó? Então, essa toalha de mesa, que você pode ficar tranquilo, que não vai absorver, vai durar. Você que tem criança em casa, vai adorar utilizar essa toalha aqui. E aí, vou dar destaque também pra esse conjunto dos panos, que aí, você tem aqui por R$6,90, você compra três panos, olha só que legal, de microfibra. Esses panos de microfibra, eu particularmente adoro utilizar pra paninho de pia, ou se você precisa de uma limpeza, às vezes até a seco em casa, é legal. E aí, você viu como ele tem uma absorção bem interessante, que eu já pus aqui, vou colocar de novo pra você ver, ó. Eu já pus aqui, ó, rapidinho, tá vendo? Você vem aqui, ó, e ele tem um alto grau de absorção. Vou fazer um outro destaque também pra essa, essa estampa, porque na toalha redonda, olha só que bonito, aqui você tem o acabamento, ó, o viés que faz o acabamento da toalha, todo em pink. E a gente tá falando de primavera hoje, nada mais do que, né, é interessante a gente colocar um produto que tenha tudo a ver com as cores, né, da primavera. Então, você vem aqui, você já tem um produto, no caso da toalha redonda, com acabamento diferenciado e com essa vantagem de você ter essa toalha sempre limpa. Caiu algum líquido e você precisa, né, não quer deixar manchar, já faz a remoção que a toalha fica, ó, desse jeitinho que você viu aqui. Gostou? E aí, você encontra várias opções de estampas na Bem Bolada. A gente só vai com esse perfil de produto. Duas lojas pra você conferir este, mais de 5 mil itens em cama, mesa, banho e decoração. Presidente Vargas 5519, de julho, 667, você pode pagar suas compras até em seis vezes sem juros. Olha que ideia legal pra você que quer renovar a sua casa e já aproveitar e pagar em suaves prestações. Super bacana, né? Viabilidade pra você. É a Bem Bolada sempre flexibilizando pra você levar o melhor em cama, mesa, banho e decoração. A gente tá te esperando. Uma dica mais do que especial pra você montar uma mesa maravilhosa, uma mesa bem sofisticada pra receber seus amigos aí. Olha só que linda essa composição e gastando pouco. Aqui nós estamos falando de um jogo de americanos da Karsten. Olha só, ele é todo adamascado, olha. O adamascado nada mais é do que um relevo, uma estampa em relevo, mas bem sutil, trabalhado no próprio corpo do tecido, tá vendo? Vou pedir aqui pro câmera dar um zoom aqui pra você ver em casa se você consegue acompanhar. Esse pacote com o fundo de prato, pra fundo de prato, ele vem quatro peças no pacote. Ele sai por R$19,90. Então aqui, essa peça que vai aqui, tá vendo? Embaixo do prato, que é o fundo de prato, então por R$19,90 vem o pacote com quatro peças. Um outro produto que eu adicionei aqui pra montar essa mesa são os guardanapos, que é da mesma coleção. Então você consegue montar aqui tanto o fundo de prato quanto o guardanapo no mesmo motivo. Este pacote de guardanapo também com quatro peças por R$16,90. E eu adicionei pra dar um charme porque você vê assim, se a gente trabalhar só com essa decoração mais neutra, vai ficar clássico, porém ele fica muito clarinho. Se você inclui aqui um porta-talher, por exemplo, olha que legal, tá vendo? Aqui dentro tem os talheres. Se você... Esse aqui é uma sugestão, nós temos várias cores que você poderia combinar com esse tipo... Como aqui é clarinho, ele é palha, então fica fácil de você combinar. Então eu introduzi esse porta-talher pra dar um charme e quebrar um pouco, né, do colorido aqui, pra dar um colorido, aliás, na decoração. Você pode utilizar aqui, você pode utilizar na lateral e fica a seu critério de acordo com a mesa que você estiver montando. Você pode colocar todos os talheres num único local, enfim, fica fácil de você combinar. Então olha, com pouco você pode presentear, você pode também comprar isso pra investir e fazer uma decoração bem bonita pra você receber seus amigos em casa. R$19,90 o pacote com quatro peças do jogo americano e R$16,90 o pacote também que vem quatro peças para os guardanapos na mesma coleção. Tem muita sugestão pra você montar mesas diferenciadas, mesas bonitas, com trilho de mesa diferenciado, fazendo tete a tete, com toalha de mesa sofisticada. Você pode introduzir, depois a gente vai dar uma dica na sequência, na toalha de mesa mesmo, se você não quiser utilizar o americano na toalha de mesa, utilizando o porta-talher pra fazer o diferencial da mesa. Você fica com a gente que eu tenho certeza que você vai gostar, que tem muita dica ainda de decoração de mesa aí pra frente.